Fala pessoal, beleza? Passando aqui para dar um feedback para vocês sobre os eventos astronômicos ainda neste mês de dezembro de 2020, para a gente fechar o ano com chave de ouro. Apesar do ano não foi um ano bom devido à pandemia, temos aí estes eventos astronômicos, um deles até é raro e eu vou passar em ordem aqui para vocês. No dia 13 e dia 14 de dezembro agora vai acontecer a chuva de meteoros geminídeos. Ela começa por volta do dia 17 e vai até o dia 17, porém o pico da chuva acontece no dia 13 e no dia 14, onde você consegue observar mais meteoros aí no céu. No dia 14 ainda, às 12 horas e 30 minutos, eu vou iniciar para vocês a live do eclipse solar. Este eclipse solar é o 23º da série Hallow, tá? E eu vou estar fazendo o registro, algumas partes do Brasil, alguns estados do Brasil, será possível ver parcial esse eclipse. No Chile e na Argentina já será total, mas alguns estados nossos aqui, mais do centro ao sul, conseguiríamos ver aí esse eclipse parcial, ok? Algumas partes do norte, ali no nordeste, vai ver bem pouquinho, né? É uma pequena faixa do sol coberto por um período bem curto, né? Então no dia 14 temos esses eventos aí para admirar. No dia 21 tem um evento importantíssimo ao qual não podemos perder, que é a conjunção do planeta Júpiter com o planeta Saturno. Depois vou deixar o horário certo para vocês dos estados, tá? Cada estado tem um horário certo ali, onde eles vão estar na maior aproximação um do outro. Mas por que é tão importante isso? Isso aconteceu só na Idade Média. Para quem não sabe, a Idade Média terminou no ano de 1500, dando início aí à Idade Moderna. Então por volta, mais ou menos, uns 800 anos atrás, aconteceu este evento. Então somos uma sociedade moderna, uma geração moderna, ao qual vamos presenciar este evento. Ou seja, não existe ninguém vivo nessa Terra aqui, que presenciou na Idade Média e estaria vivo até hoje, né? Impossível. A não ser a Rainha Elizabeth. Mas porém, nós mortais não vimos ainda. Então temos que presenciar isso aí no dia 21 de dezembro. Ficarmos ligados aí. Bem no início da noite aí. Como começa a anoitecer, a gente já fica de olho nos planetas. Vamos estar tão perto um do outro, que vai aparecer um único planeta, um planeta binário. E vou fazer a live desse evento também, porque eu vou conseguir colocar os dois planetas dentro desse campo visual. Dentro do campo visual do telescópio. Então vai estar os dois planetas. E o legal ainda, é que nesse dia, as luas do planeta Saturno e as luas do planeta Júpiter, vai estar bem visíveis. Então vai ser um show, um espetáculo aí em nossas lives. E no dia 21 e 22, temos a chuva de meteoros úrcidas, tá? Que a gente também tem que ficar ligados aí. Começa no dia 17 até o dia 25, mas o dia 21 e 22 são os dias que tem o maior pico aí de meteoros para você observar. Então, este mês de dezembro é um mês aí com eventos raros, né? Ao qual vai fechar o ano de 2020 com chave de ouro. E você, fica ligado aqui no canal Mundo Curioso. Compartilha esse vídeo aqui para ajudar a termos engajamento e alcançar mais pessoas. Levando informações a todos vocês. Obrigado e um abraço. Tchau. 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 Obrigado.